Estamos aqui no centro de Caxias, momento em que está acontecendo uma visita da Secretaria de Indústria e Comércio, juntamente com a associação dos profissionais aqui que trabalham, dos ambulantes, associação que representa os ambulantes da cidade de Caxias, porque o cadastro foi realizado e agora o pessoal está verificando, ver se está tudo ok, porque são essas pessoas que vão ser beneficiadas com uma das vagas lá no shopping da gente e a gente está registrando esse momento, porque esse trabalho vai beneficiar exatamente as pessoas que há mais tempo estão aqui no centro comercial fazendo o seu trabalho, mas que agora vão ter um lugar digno, que é o shopping da gente, assim que for entregue no centro de Caxias. Está em construção ali na rua Otávio Passos, o trabalho está começando aqui bem pelos correios, sabe que tem muitos ambulantes, são mais de 300 ambulantes que existem hoje no centro comercial de Caxias, esse trabalho agora de verificação está acontecendo para que as pessoas sejam contempladas, e espero que essas realmente estejam precisadas.